Eu nasci aqui, neste lugar que viria a se chamar o Velho Oeste. Mas para nossa espécie, a Terra nunca teve idade. Não tinha início, enfim, nem fronteiras entre o céu e a terra. Então eu cresci. De ponta eu tornei-me um corcel, selvagem, rápido, como um trovão por sobre a terra. Correndo com a águia, pairando e vendo. Assim como meu pai, antes de mim, tornei-me o líder do meu bando. E com esta honra, veio a responsabilidade. Numa noite, algo novo aconteceu em nossa terra. Algo que mudaria minha vida para sempre. E assim, minha jornada começou. Estava com medo e não sabia o que aconteceria comigo. Mas pelo menos minha mãe e o bando estavam seguros. Qual é o problema, cavalheiros? Pegamos um danado aqui, senhor. Mesmo. O exército já lidou com cavalos selvagens. Este não será diferente. Cabo, arrume voluntários para levar este animal para o estábulo. Para o estábulo, não. Senhor? Para o curral. É hora de domar este cavalo. Lembro da primeira vez que vi uma cascavel no meu caminho. Este não me parecia uma cascavel. Mas mesmo assim, me lembrava uma. Sargento. Sim, senhor. Amarre-os de cavalo ao poste. Sem comida e água, por três dias. Naquela noite, meu coração galopou pelos céus. Até o meu bando. Onde era o meu lugar. E fiquei imaginando se eles sentiam a minha falta, tanto quanto sentia a deles. Pegamos um inimigo. Traga-no até aqui. Oh, o que temos aqui? Nós o pegamos do vagão de suprimento, senhor. Podem levá-lo, cavalheiros. O nome dele era Pequeno Rio. E parecia diferente dos outros. O corcel. Há quanto tempo está amarrado? Três dias, senhor. Ótimo. Pegue meu chicote e escoras. Viram, cavalheiros? Qualquer cavalo pode ser tomado. Andando, corcel. Disciplina, tempo e paciência. São os grandes niveladores. Às vezes, um cavalo precisa encarar a situação de frente. Oh, céu. E essa era a horte. Soldado! Segure esse cavalo. Eu não podia acreditar. No minuto estava livre, no outro... Mais cordas. Muito bem, chuva. Vamos ver se consegue ensinar bons modos a esse cavalo. Tudo bem, eu admito. Ela era encantadora. De um jeito teimoso e irritante. Então, deixei que ela me mostrasse o seu mundo. Eu tinha que admitir. Ele não desistia facilmente. Nunca vou conseguir andar em você. E ninguém deveria. Vá agora. Está tudo bem, vá. Sabia que era difícil pra ela. E que ela tinha medo. Mas o que eu mais queria... Era compartilhar minha terra natal com ela. Fiquei deitado ao seu lado naquela noite. Esperando. Rezando pra que ela, de alguma forma, ficasse bem. Alguns cavalos ali. Deixa a terra e vai sobreviver. Ah, chuva. Calma, garoto. Calma. Você vai ficar bem. Você salvou minha vida. Não sabia por que tinham nos trazido pra cá. O que eu sabia... Era que precisávamos achar um jeito de escapar e voltar pra casa. Vamos revocar a locomotiva até a montanha. Isso é loucura. Temos seis dias para chegar a Yuba. Foi aí que eu entendi. Estavam indo para a minha terra natal. E eu tinha de medir-os. Não sei de onde ele veio ou como chegou ali. Mas estava muito feliz por vê-lo. Sabia que ia encontrar você. Não acredito. Vai, vai, vai! Fogo! 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 Estão ali. Ali em cima. Essa não. Essa sim. Sempre vai estar no meu coração. Cuide bem dela. Espírito. Que não pôde ser domado. Vou sentir saudade, amigo. Eu tinha esperado tanto tempo pra correr livre. Mas aquele adeus foi mais difícil do que imaginei. Nunca esquecerei daquele rapaz. E de como recuperamos nossa liberdade juntos. Não, não. Ou impactful. Existe, foi mas.